Uma menina de 11 anos espalhou cartas em São José do Rio Preto pedindo socorro. O repórter Kleber Luiz está ao vivo aqui com a gente e traz mais detalhes a respeito desse caso. Boa tarde, Kleber. Por que desse pedido de socorro, Kleber? Pois é, Sandro, uma boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. A gente imagina, né, que essa menina estivesse pedindo socorro porque alguém na rua estivesse fazendo mal a ela e ela estivesse procurando abrigo. Mas esse caso é muito sério, muito mais grave por um detalhe. Na verdade, ela estava pedindo socorro, pedindo pra ser protegida pelos vizinhos, dos próprios pais. Exatamente isso. A informação que a gente tem no boletim de ocorrência é que ontem, no final da tarde, começo já da noite, uma vizinha dessa menina levou ela até o plantão policial junto com uma carta. Nessa carta, ela pedia ajuda, pedia socorro, dizendo que tinha sido agredida pelos pais e que essas agressões, na verdade, eram frequentes, eram constantes e ela não aguentava mais. Então, né, quando ela foi abordada por esses vizinhos, confirmou essa história e disse ainda o seguinte, que ela tem um irmãozinho também de apenas oito anos que estava em casa com os pais e ela queria ajuda pra tirá-lo de lá. Então, por isso, a polícia foi acionada, né. Quando chegou ao plantão policial, ela foi ouvida, uma equipe foi até a casa onde ela vivia com os pais, só que não encontrou ninguém, estava tudo apagado, a casa trancada. E a menina, a todo momento, pedia ajuda, até mesmo na delegacia, dizia aos policiais, aos conselheiros tutelares que também estiveram lá que ela não queria voltar pro convívio familiar. O que ela precisava era que o irmão fosse resgatado. Inclusive, ela chegou a espalhar cartas por todo o bairro devido ao desespero dessa menina, né. O bairro não foi divulgado, mas a informação que a gente tem é que ela espalhou cartas por todo o bairro, ela conseguiu fugir de casa e aproveitou isso pra sair por aí pedindo ajuda. E a forma como ela encontrou foi colocar na caixinha de correio, entregar pras pessoas esses bilhetes, essas cartas pedindo ajuda, né. Então, ela foi encaminhada pra um abrigo, já que não queria voltar pra casa. Como o irmão nem os pais foram localizados, né, então ele permanece agora ainda sob a guarda dos responsáveis, dos pais. Só que a menina, como eu disse, passou a noite nesse abrigo. A informação que a gente tem é que os pais devem ser chamados ainda hoje pra prestarem esclarecimentos. E claro, esse irmão de oito anos também deve ser ouvido ali até por uma psicóloga pra entender melhor essa história, mas uma acusação grave. E é difícil, né, uma criança de onze anos criar toda essa situação e tomar uma atitude tão drástica dessa se de fato não tivesse um embasamento. Claro que a gente vai aguardar a apuração, a gente não vai fazer juízo de valor aqui antes da hora, deixa a polícia investigar, deixa a justiça trabalhar, mas chama atenção esse caso, né, Sandro? Com certeza, é isso que você falou. Não vamos fazer um pré-julgamento, né, mas a gente acredita que a criança de onze anos não estaria fantasiando esta situação. Até porque espalhou cartas em todo o bairro aí, pedindo socorro, pedindo ajuda, mas é importante aí esse trabalho de apuração do Conselho Tutelar e também da polícia pra saber realmente o que estava acontecendo nesta residência. Se esse abuso no sentido de agressão ali à menina e ao irmão dela realmente estão acontecendo, mas é algo que chama a atenção. Muito obrigado, Kleber Luiz. A qualquer momento você volta aqui comigo no Balanço Geral. Obrigado pelas informações, viu?